O episódio anterior dessa série foi em live, e você não vai acreditar, eu fiz domesticações incríveis, evoluí e choquei dinossauros, mas eu encontrei uma spirit manticore que me deu uma surra, e hoje eu estou aqui para dar o throw, será que eu vou conseguir? Vem comigo nessa aventura! Encontrei ela, olha ali, deu trabalho, recuperei meu loot, mas não foi problema não, porém, essa manticore é osso duro de roer, vamos lá, vamos pegar ela, vamos colocar logo nosso inflão aqui, vamos lá manticore, nossa, eu não posso ficar errando não, porque eu estou com pouco ammunition, e isso é ruim, vamos lá, vamos acertar, é isso aí, vamos lá, vamos lá, voa, 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 essas rajadas dela é poderosa, vamos lá, vira, manda, nossa, corre, 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 se ela derrubar, a gente está ruim, fi, Vamos lá, cadê, 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 cadê? Cadê ela, cadê ela, cadê ela? Nossa, olha isso, velho, rajada atrás de rajada, caraca, passou raspando, quanto mais tempo a gente demora para acertar, mais um pouco, cai, ali ela, ali ela, já achei, só deixar a mira em cima, isso aí, acertei, vamos lá, corre, nossa, essa passou do lado, cara, essa vai ser uma das criaturas mais épicas e difíceis da gente domesticar, tá? Já se preparem para isso, aí, estou acertando, nas cegas, meu irmão, nossa, olha isso, velho, tomar cuidado para ela acabar morrendo de novo, caraca, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, A gente vai conseguir, vem só, manticore, nossa, recarrega isso aí, recarrega isso aí, grifão, bora, 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 recarrega, vamos lá, vamos vazar, vamos vazar, que ela está em cima, velho, caraca, ela está em cima, mano, cadê? Eu não consigo ver ela, isso, ó, estou mandando nas cegas aqui, não tem jeito não, velho, não tem jeito não, um bicho difícil desse, vamos lá, cadê, 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 manticore, manticore, não, não vai dizer que manticore morreu, manticore, nossa, já está em cima aqui, velho, nossa, cara, não vai sair desses 300 milhões de topo, não, 400 mil, né, que milhões, oi, isso, velho, bicho fazendo, isso aí, aceitei, mas eu estou sendo acertado também, vamos lá, isso aí, vaza, 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 ó, me derrubando, ó, ele é assim que eu morri da última vez, vai, 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 vaza, 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 vaza. Nossa, pega Vambora, vambora, vambora Nossa, caraca Nossa, aqui vai ser melhor Aqui eu tenho melhor visibilidade dela Talvez de noite será ainda melhor Ué, morreu Não, não, cara Nossa, véi Morreu Caraca, eu não acredito nisso, véi Nossa, que negação Com certeza o nosso grifão tem alguma resistência A magia desse tipo de manticore Uh, mas essa é aparentemente ainda mais poderosa Olha só que cagada Já achamos outra manticore mais parruda ainda Opa, nunca vai cuidar A gente não sabe agora qual o potencial dessa Outro nosso grifão Vamos lá, grifão Você é resistente à magia da outra manticore Ah, é porque nosso grifão é dark E a manticore era spirit, né Então meio que luz e escuridão ali os dois Já aqui, ó Já que agora vai ser páreo, páreo Já que não tem isso não Ó, já percebi que essa munição Ela não vai pegar a uma certa distância Agora pega Vem manticore Ó, ela fica essa aqui em veneno Vamos lá, manticore Essa aqui não tem aqueles poderes que a outra tem não Vamos lá Corre Eu não sei qual será o tipo de resistência que essa aqui vai ter Vamos lá Grifão, cuidado, grifão Eu não sei se eu fico muito em cima, cara Porque eu não morrei de novo Não, 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 corre Opa, ó O problema é esse, ó Derrubar na água Aí vai ser ruim Eu desmonto do grifão E aí já vira um problemão Vamos lá Vamos subir, vamos subir Carrega, recarrega Movimenta Vamos lá, grifão Velocidade de fuga Tem que dar 200% de afinidade nesse grifão Pra ele ficar mais rápido Pra gente fazer essas domesticações aéreas Porque é paia, mano É baia Vamos lá, vamos lá Vamos, vamos, vamos Ó, ó Tá dando ruim Grifão toda hora tá ficando envenenado Tome Boa Cuidado pra eu não morrer aqui também Nossa É bem em cima, hein Não sei não Mas eu tenho uma leve cisma De que a outra manticore era mais poderosa que essa Mas vamos ver, né Vamos tirar conclusões precipitadas, não Vamos pegar ela Vamos upar Vamos ver o poder de luta dela em campo Cara, essa manticore não foge, velho Ó, tá correndo Bora catar ela, grifão Bora catar Nossa, não acerta, mano Ó, um limite, né Um raio de alcance Eita, tá acabando as ammunations Acabou as ammunations Eu acho que eu tenho as origines ali Vamos lá, vamos lá Ela parou, ela parou de fugir Vamos lá Origin Tem, tem 28 dessas origines Essas origines são raríssimas e potentes Então não vamos errar Vamos lá, vamos chegar bem perto e Pê É isso aí, acertamos Olha só, ele paralisou Ah, se eu soubesse Eu colocava a origine no outro riff, ó E aí eu mandava na hora que fosse conveniente Olha, ficou paralisada Tá subindo o torpor E tem um tempo contando ali, ó Então não vou gastar outra missão Até o time zerar Vou esperar o time zerar Quando o time zerar Uso outra aí Falta 6, 5, 4 Vai lá, 3, 2, 1 E... Agora Mandei outra Isso Mais 30 segundos Eu acho que agora cai Eu acho que agora cai Eu acho que agora vai cair Vai cair, vai cair Boa Isso é bom, cara Porque a gente pode escolher O local Que a gente vai derrubar o bicho Nossa, mas vai cair na água, mano Não acredito, velho Nossa Num lugar que eu não queria Meu Deus Vamos lá, Grifão É, vou deixar o Grifão me seguindo Mas eu sei que ele não vai mergulhar É isso aí, Grifão Fica aí me esperando, hein Ó, e a gente ainda afunda aqui Vamos lá Apex 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 Kibble Isso aqui é o quê? Apex Boss Kibble Não, é Apex Kibble mesmo Ela quer uma ou duas? Não, é Apex Boss Kibble Meu Deus É a outra Apex Boss Kibble Separar pilha, separar ruas Vamos lá Vamos testar essa mantícora, hein Aí, garoto Eu quero ver o poder de combate dela A gente precisa botar uma cela nela Então vamos pegar ela Vamos levar na base E vamos lá, né Vamos testar o seu potencial máximo Oxe, ficou um loot nela aqui O que é que tem nesse loot? Nossa, ela usou só uma ração É isso aí Recuperei minha raçãozinha Vamos lá, Grifão Voa lá Aproveitar, ó Esses 250 segundos Que a gente tem de experiência extra E tentar aproveitar algo Com a nossa mantícora, né Então vamos chegar na base O mais rápido que a gente puder Já sei o que eu vou fazer pra aumentar a nossa velocidade Deixa eu ver Nosso Grifão tá com 100% Eu vou mudar a nossa potion de 200 aqui de afinidade, ó É isso aí Agora a gente vai ficar uma bala Quer ver? Vamos lá Eu não sei se teve melhoria significativa não Mas vamos nessa Espero que dê tempo da gente aproveitar esse XP extra Eu já tô vendo minha casa daqui E uma coisa que eu não tinha percebido Essa mantícora tirou quase metade da vida do meu Grifão É isso aí Chegamos na base Vai dar tempo Vai dar tempo Vamos lá Beleza Muito bem Agora aqui a gente vai precisar de Apex Ride Então vamos lá Apex Ride Nós temos bastante Vamos pesquisar Vamos precisar de queratina também Então a gente tem também de sobra Vamos usar aqui A boss essência a gente já colocou E agora só precisa de Fiber Melhor Fibra Então colocando isso A gente já tem a nossa cela de Apex Mantícora Vamos voalar agora Mantícora Vamos tirar ela daqui o pod aqui Vou aproveitar Vou fazer logo uma porção de 200% Muito bem Recurso simples Recurso fácil Agora é só a gente liberar ela Opa Olê Calma aí tigrinho Não vou te abater não Vou te abater não Tô com dó Vamos pegar aqui agora Cadê Muito bem Encontrei finalmente Eu acabei botando esse nome errado aí Ficou desse jeito Eu não tava encontrando Aí é brincadeira né Mas agora pronto Já tem a cela A gente pode montar Todo mundo já sabe Que a maior dificuldade É encontrar voadores poderosos né Eu espero que essa mantícora E não nos decepcione Vamos testar o seu dano de combate agora Vamos ver se tem habilidades especiais Começamos aqui Vamos nessa O golem tá tancando bastante o ataque Mas eu acho que em criaturas normais O dano dela será melhor Haha Muito bem Agora vamos ver as habilidades Talvez ela seja uma criatura elemental É isso aí Vamos lá Golemzinho Deixa eu ver o seu dano Ah Aqui é ferroada ó Não Aparentemente não Eu acho que essa criatura vai ser uma criatura de topo hein Só que golem vocês sabem que não toma topo assim Vamos testar em outra criatura Talvez ela vai ser uma criatura de topo Ah O forte dessa criatura não é o dano de combate É o entorpecimento Olha só Só que claro que se o bicho tiver pouca vida vai morrer né Mas se o bicho tiver vida pra tankar o ataque Ele vai entorpecer Então deixa eu ver Eu acho que com essa mantícora a gente vai poder domar Ó 26k de topo mano Uma ferroada Isso porque o bicho só tinha isso de topo Vamos achar uma criatura com um topo um pouco maior Pra ver o tanto de topo que ela consegue dar Aqui esse grifão tem 53k Vamos ver Pera aí Voando ela já soltou uma habilidade diferente Voando soltou diferente Então a ferroada tem que ser em solo Vamos ver quanto de topo ela dá Nossa O 50k também deu 50k de topo do grifo ela também deu Vamos ver se tem uma criatura com mais topo Isso aí 300k de topo Ooooooo Olha só Então basicamente meu povo 10 ferroadas Ela derruba uma criatura que tem 1 milhão de topo Cara isso é demais Menos de 10 na verdade né Umas 8 Olha só 300k de topo com 3 ferroadas Na verdade foram duas né 3 3 3 Porque ela não dá 150 Muito bom Vamos testar as outras habilidades agora Vamos ver o que é esse dano aéreo Talvez não dê o topo também porque a gente não acertou né Vamos tentar acertar Nossa Olha isso galera 400k de topo Olha 1 milhão Mas ela Ela dá muito dano Caraca Ah Mas a gente pega criaturas com milhões A gente vai derrubar Uma criatura com milhões de HP Olha só Esse Quetzal com 6 milhões de vida Tá morrendo fácil Pra nossa Manticore Então não meu povo A Manticore não é fraca Só é fraca na mordida Ela é extremamente parruda É a habilidade do C Que eu não sei pra que serve Mas a gente vai testar tudo agora Vou testar na criatura de chão mesmo Que é mais fácil Aqui ó Testar no Turkey Esse Turkey tem 3 milhões de saúde Vamos ver Quanto que isso aqui dá nele Precisa acertar em cheio né Porque tem essa margem de erro Tá errando Não tá acertando o Turkey não Olha só Acertamos agora É isso aí Olha lá O Turkey tá tancando Vamos ver essa outra habilidade Beleza Tá tirando de 100 em 100k Porque o Turkey tanca mesmo Vocês sabem como é que é Mas ainda assim ó Uma criatura de 3 milhões de HP A gente tá derrotando com facilidade A gente não pôr nenhum level ainda Tem essa habilidade aqui É isso mesmo São essas duas habilidades Porém agora é claro A gente vai upar o dano dela E vamos ver O tanto que vai melhorar Nossa Vai melhorar muito Vamos dar uns 200% de afinidade também Agora vai virar um monstro Olha isso meu povo Quantos porcento de Meu Deus do céu Cara Esse bicho faz umas coisas erradas Ó Quase que eu morro Meu Deus Olha a vida da Manticore Nossa Quase morreu Vem no bicho Sai de perto de mim Pra nada Quase que tá ruim Vamos lá hein Pega esse bichinho agora Quero ver Esses 3 milhões dele Vai resistir muita coisa agora Olha só É porque ele é pequeno Aí as rajadas tá errando Vai abater Nossa Essa aqui é mais forte Quando pega em cheio Tira bem mais vida Olha isso Já era Vai abater Isso Muito bom Mas com certeza As outras criaturas Serão mais rápidas Pra gente abater Pronto Agora sim A gente vai conseguir testar Vamos ver Como que a gente se sai Contra uma Mir Mercolio Tem 30 milhões Olha só galera Tá vendo aí Que tem muito mais facilidade Pra destruir Do que aquele peru lá Porque olha por aí 28 milhões Olha só Tá descendo muito O HP dela Nossa Olha isso cara Aí ó Já tirou os 3 milhões Que aquele bicho lá teria Vendo aí A facilidade Já teria praticamente Matado dois daqueles já O Mir Mercolio Vai ser bem mais XP também Já tirou 5 milhões Com extrema facilidade Isso pra um voador É algo sensacional Agora é só a gente abater E pegar esse XP Vamos lá Vamos aproveitar Vamos upar mais um pouco De dano aqui né Que deu toda essa afinidade Mas aparentemente O dano não subiu tanto Vamos dar upada Nos outros atributos aqui Mais dano de combate Agora eu espero Que a gente consiga Derrotar essa Mir Mercolio Com mais facilidade Porque rapaz De certa forma Por mais que a gente Tá tirando muita vida A Mir Mercolio Também resiste mano Estanca demais Mas aí Tiramos a metade Dos 30 milhões dela A gente ainda tem muito level Pra pegar Eu tenho que ver Deixa eu ver Essa aqui tá dando 284 E o bom que a gente Só precisa mirar né Não precisa nem Ficar manobrando ó No ângulo que a gente coloca O ataque vai Se bem que não tanto Então tem que estar Mais de frente mesmo Nossa Mir Mercolio me aceitou Uma rajada ali Tirou um pouco de vida hein Já era Mir Mercolio Muito bom Já foi Conseguimos E um Rex desse aqui Será que a gente Drena ele com mais facilidade Eu percebi que Dependendo da criatura A gente drena Com uma certa dificuldade Ou não Olha a minha vida Caraca O Rex apelou hein O Rex apelou Ahn No X E outra habilidade Tira mais vida Não A melhor habilidade É essa aqui mesmo Vamos lá Olha só Tá drenando bastante A vida do Rex Mas infelizmente Pra gente ir num corpo a corpo Com ele é mais embaçado Ele não perdoa Mas olha só Ele tá drenando bastante Porque no corpo a corpo Ele tira muito HP Da gente Então o Rex vai ficar Só como um teste mesmo Ahn Olha só o que eu descobri A ferroada dela ó No corpo a corpo Tira um HP Insano ó Hahahaha Descobri Caraca Olha isso Ahn Agora sim eu sei o ponto forte Voando é bom Mas na ferroada Ela é mais poderosa ainda Então agora Eu descobri Peguei o esquema Vamos testar em outra criatura mais forte Vamos ver agora Quanto um desse vai cair Vamos ver Vamos lá Olha isso aí Hahahaha Na ferroada rapaz Já era Caiu como se não fosse nada Agora vamos lá Vamos pro segundo teste Um desse parrudo de novo ó Já foi ó Já era Não dura não Aqui 2 milhões e 700 Ó foi um hit só Tá vendo? Ahn Nossa tá dando 2 milhões e 700 O Dodô é porque o Dodô tanca mesmo Mas com outra criatura que não tanca Foi um hit cara Pra tirar aqui 4 milhões e 600 Ó um hit só Olha isso Um hit já foi metade Outro hit já foi Nossa Mantícora tá parruda fio Vamos upar aqui agora Mais dano de combate Não tá level máximo ainda Vamos dar uma poção de XP Da Extreme Pra ver se chega no level máximo Dano de combate E chegou no level máximo Vamos testar mais uma vez Ali Um Alossauro com 7 milhões Vamos lá Apertar X Não acertou Isso aí acertou Olha lá 5 milhões 4 2 1 Já era Nossa só que minha vida drenou Caraca A gente é forte também É forte também Mas basicamente 2 ou 3 hits Pra bater esse Alossauro Esplêndido Travou tudo Meu Deus do céu Então é isso Conseguimos domar Mantícora poderosíssima A nossa jornada Continua Oiê Vambora 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 Obrigado.